A operação depende de você se aproximar dele. Eu sei que você sabe disso, mas não vai a lugar nenhum que não esteja familiarizado. Quer que eu te ensine uma coisa que eu aprendi no trabalho? Olha, fecha os olhos e tem que inspirar. E aí, quando você inspirar, você vai imaginar que está respirando um ar limpo. E quando você inspirar, você vai inspirar todo o ar sujo, escuro e ruim. Esse é o maior caso de desaparecimento na história do nosso estado e um dos maiores na história do nosso país. Na época, os detetives não encontraram evidências suficientes para que ele fosse considerado um suspeito. Todo o seu corpo vai relaxar seus pés, joelhos, seus quadris, estômago, peito. Inspira a limpo. Inspira o sujo. Inspira a limpo. Inspira o sujo. 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 Amém.